Pessoal, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso canal, muito boa tarde. Gente, o aplicativo Caixa Tem, ele já está aí atualizado, né, passando aqui a informação correta sobre o microcrédito SIM digital, então já aparece aqui a aba SIM digital, crédito Caixa Tem, crédito para você ou seu negócio. Então, o aplicativo, ele está aí normalmente, né, passando a informação correta. Caso você queira solicitar o empréstimo, você primeiramente vai ter que atualizar o seu cadastro. Para você solicitar o empréstimo, Caixa Tem, é necessário primeiro atualizar o seu cadastro, sujeito à aprovação de crédito. O que significa isso? Significa que nem todas as pessoas serão aprovadas, né? Então, como a Caixa está informando aí que muita gente vai ser aprovado, que até negativado vai ser aprovado, não é bem assim não, gente. Está sujeito à análise de crédito. Então, vai passar por uma análise e em até 10 dias, segundo informações da Caixa, eles vão trazer uma resposta para vocês. Como, por exemplo, Tem pessoas que solicitaram ontem, que foi dia 28, então aparece aqui a informação. Seu pedido de crédito está em avaliação, aguarde. Você pode voltar aqui sempre que precisar para saber o resultado da avaliação. Aproveite sua conta Poupança Digital Mais e fique de olho nas novidades por aqui. Então, é importante, né, você saber que é necessário aguardar pelo menos 10 dias. Não significa que o resultado vai sair em 10 dias. Pode sair em 2, 3 ou 4 dias, mas o prazo máximo é em até 10 dias, segundo informações do Pedro Guimarães, que é o presidente da Caixa Econômica Federal. Tá bom? Então, se você está em avaliação, aguarde. Eu tenho visto também muitas pessoas que não conseguiram, já foram reprovados logo de cara. Tem muita gente aí relatando que não conseguiu de forma nenhuma. Estando com o nome limpo, estando com o nome sujo, enfim. Muita gente não conseguiu fazer esse empréstimo de mil reais. Outra coisa aqui que eu deixo bem claro para vocês também, gente. Olhem só. Se você não tem interesse em fazer esse empréstimo, né, em estar pegando esses mil reais, não atualize o seu cadastro. Por que que eu digo isso? Porque a intenção da Caixa Econômica Federal é coletar os dados de todos os usuários. Então, a intenção do governo, junto com a Caixa, é pegar todos os seus dados, as suas informações, para saber realmente ali quanto você ganha, qual é a sua renda, enfim. Muitas coisas eles vão coletar através dos seus dados. Então, se você tem interesse nesse empréstimo de mil reais, tudo tranquilo. Pode atualizar aqui o seu cadastro, enviar sua documentação, enviar sua selfie, e esperar o resultado. Mas, se você fizer isso somente por curiosidade, não aconselho que você atualize o seu cadastro. Tá bom, gente? Não façam isso caso você não queira esse empréstimo, porque a Caixa vai ficar com todas as informações sobre os seus dados. A intenção do governo e da Caixa é coletar os dados dos usuários aí o máximo possível. Então, só faça essa atualização caso realmente você queira. Tá certo? Então, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Qualquer novidade, eu volto aqui no canal para trazer para vocês mais informações. Compartilhem esse vídeo também com mais pessoas, que é muito importante. Até a próxima e fiquem com Deus.